4 horas 45 minutos e agora então vamos até Brasília falar com a Camila Andrade, o presidente sancionou a lei de diretrizes orçamentárias, Camila, mas também vetou alguns trechos, como é que ficou então o valor final das diretrizes orçamentárias, tem um salário mínimo aí no meio, conte tudo, não esconda nada. Pois é, já aprovou então, já está publicado no Diário Oficial da União, mas como você disse, tem vários vetos aí no meio, 36 no total. A LDO de 2023 então, só para a gente lembrar, foi aprovada no Congresso Nacional, marca no dia 12 de julho e o principal ponto polêmico era justamente as emendas de relator que estão previstas na LDO, o chamado Orçamento Secreto, em mais de 19 bilhões de reais, ponto que o presidente manteve como estava previsto nesse texto enviado então pelo Congresso. Também foi mantido, como você disse, o salário mínimo, que agora passa a ser no ano que vem de R$ 1.294, um aumento de pouco mais de R$ 80, além disso também é uma previsão de que a inflação fique em 3,3%. A expectativa é de que o produto interno bruto, o PIB, registre um crescimento de 2,5% e que a Selic encerre o ano de 2023 em 10%. Bolsonaro, no entanto, como adiantei, vetou 36 pontos. Eu vou selecionar e explicar aqui alguns para vocês. O primeiro ponto que foi vetado foi a possibilidade de alteração da meta de resultado primário em decorrência da aplicação de projeção para o IPCA por parte do Congresso Nacional. O argumento do governo é que isso fragilizaria a meta de resultado primário fixada na LDO para 2023, por trazer uma certa incerteza sobre o compromisso de resultado primário do governo central. O presidente também vetou o anexo 7 da lei com prioridades para o exercício em 2023, incluídas pelos parlamentares. Segundo o governo, a ampliação desse rol de prioridades da administração pública federal dispersaria os esforços do governo para melhorar a execução, o monitoramento e o controle das prioridades já elencadas e afetaria, inclusive, o fiscal que o país enfrenta e que é um dos principais desafios para o próximo governante, seja ele o próprio presidente Bolsonaro ou outro presidente eleito. Outro ponto que foi vetado foi o que trata das diárias. O projeto da LDO determinava que a diária para o pagamento das despesas com deslocamentos a serviço no território nacional corresponderia a um 30 avos, a um 30 avos, aliás, a um 30 avos da respectiva remuneração e seria aplicado a qualquer agente público. E aí a gente está falando desde servidor, membro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, então incluiria Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, até que a lei viesse a dispor sobre outros valores e critérios da concessão de diárias e auxílio de deslocamento. Mas o governo federal disse que já há leis e decretos que garantem o pagamento de diárias aos servidores públicos e ainda estabelecem critérios para concessão e pagamento desse tipo de indenização, que, aliás, está em discussão justamente nesse momento aqui em Brasília por conta da questão da Lava Jato. O Bolsonaro também vetou o artigo estabelecendo que, na hipótese de transferência de recursos do ente federado para a execução de obras de responsabilidade da União, o montante equivalente deveria ser utilizado para abatimento da dívida com o Tesouro Nacional e a possibilidade de que organizações sociais recebessem recursos oriundos de transferências por meio de termo de colaboração ou de fomento de convênio ou outro instrumento congênero e celebrado com entidade filantrópica ou sem fins lucrativos. Eu falei aqui alguns deles, são temas até um pouquinho complexos, técnicos, mas só para a gente ter uma noção. São 36 vetos no total, portanto, esse texto vai voltar para o Congresso para que eles possam avaliar esses vetos e aí a gente pode esperar, claro, algumas mudanças ainda em relação ao texto final dessa LDO, que garante aí as diretrizes do orçamento para o ano que vem. A gente está nessa expectativa de quando é que isso vai ser pautado lá no Congresso. Marque. Camila, obrigado pelas informações. Eu e a escola estamos aqui indignados, Camila, porque tem a notícia circulando nas agências agora que o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para conceder um aumento para eles mesmos e para todo o judiciário de 18%. Escola, é isso, né? É isso, viu? A maioria de sete ministros, eles se reuniram, na verdade a maioria se reuniu hoje de manhã em uma sessão virtual e aprovou, viu, um reajuste salarial de 18% para todos os servidores e magistrados da Justiça, incluindo os próprios salários, viu? Salvo algum pedido de vista incomum nesse tipo de votação, bem incomum, inclusive, a proposta tende a ser aprovada no final da sessão virtual de hoje à tarde, que começou agora há pouco. Se confirmar desse percentual, Marque, o salário de um ministro do Supremo, Camila, presta atenção, passaria de R$ 39.600 para R$ 46.300. A medida foi aprovada no STF junto com todo o orçamento do judiciário para 2023 no valor de R$ 851 milhões. Mas você sabe que tem reivindicação, viu? Porque a Associação dos Magistrados Brasileiros, por exemplo, reivindicava uma recomposição salarial dos juízes de cerca de 40%. Você veja, esses caras vivem na lua. Nós estamos em um país de pobres e miseráveis. Gente que, recentemente, ia atrás de caminhão de osso. Todo mundo viu as imagens. Gente que está recebendo R$ 600, R$ 600 para conseguir se alimentar. E está toda essa confusão, inclusive, em torno disso. Aí, a alta casta do serviço público se concede um aumento de 18% e tem gente querendo R$ 40 em salários que passam facilmente de R$ 20, R$ 30 mil. No caso dos ministros, passam dos R$ 40 mil. Então, você veja que é um país, Camila... Eu não sei se você mora em Brasília e você pode nos contar, mas é um Brasil que não é o meu. 33 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil, viu? Segundo uma pesquisa bem recente, enquanto isso, tem a Associação de Magistrado que eu acho que nunca nem olhou para esse número pedindo 40% de aumento. Aí, em Brasília, como é que é isso, Camila? É normal? Então, realmente, Brasília é um Brasil dentro do Brasil. A gente sempre fala sobre essa questão de existirem Brasis. Esse aqui é realmente um bastante distante da realidade dos demais, tanto que a renda per capita dos brasilienses é muito maior do que a média nacional. Ela é mais do que o dobro. Então, a gente já tem o reflexo do fato de aqui existirem muitos servidores públicos. Mas o que é importante a gente destacar quando a gente fala sobre essa possibilidade de reajuste, que é o que tudo indica, vai se confirmar, é que como isso inclui, inclusive, os ministros do Supremo, a escola destacou bem ali o reajuste que vai ser dado a eles. Então, o salário que vai passar aí, que hoje é quase 40 mil, vai passar de 46 mil, acaba impactando todo o funcionalismo público. E por que eu digo isso? Porque é importante a gente lembrar para as pessoas que nos escutam que esse é o teto. Então, quando a gente fala sobre super salários, o teto que é usado pela Constituição, que é usado pela nossa legislação, é justamente o salário dos ministros do Supremo. Quando a gente aumenta esse teto do Supremo, a gente acaba aumentando também os salários de muitos outros servidores, como, por exemplo, o argumento que é usado nos municípios para aumento de salários de prefeitos, até mesmo no Estado, de governadores. E isso, então, acaba impactando o cidadão, não só ali nessa conta final que a escola acabou de detalhar, mas também em outras escalas abaixo. Por exemplo, a gente vive uma dificuldade muito grande nos municípios para a contratação, só para a gente deixar aqui um exemplo claro, de médicos, municípios que não têm infraestrutura, não conseguem contratar médicos, aí eles acabam oferecendo nesses municípios, para atrair esses profissionais, salários mais elevados. E muitas vezes, esses salários, inclusive, acabam desrespeitando esse teto. Então, se você eleva esse teto, você acaba dando aval para que esses municípios, para que esses estados também aumentem salários de executivo, de legislativo nessas instâncias. E essa conta fica cada vez mais cara para nós, brasileiros, justamente num país tão desigual que, como o Marque bem destacou, tem gente aí que precisa desses 600 reais para poder se alimentar. É um absurdo. Claro, e a cabela está certíssima. Claro, mas você acha que o prefeitinho lá não vai querer aumentar o dele? Ué, os caras levaram lá em cima, eu quero o meu também, porque é assim que eles pensam. E assim a gente vai construindo um país desigual. E a igualdade que poderia vir dali. O exemplo tem que vir de cima. Mas a gente olha para cima e escolhe ver o quê? O ministro dando bem. E essa coisa de se conceder aumento é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que esses caras se concedem aumento? Quem aumenta salário de funcionário é o patrão. Nesse caso, então, a população tem que participar dessa discussão. Pode falar, Camila. Mas vale lembrar que nesse caso, Marque, isso ainda deve ser votado no Congresso. Então, a palavra final deve ser do Congresso. É, mas vai aprovar. Você acha que os parlamentares não vão? Tomara que eu esteja errado, mas você acha que os parlamentares vão falar não para o Supremo e para o Judiciário inteiro? Porque não é só o Supremo. A Camila lembrou bem, é todo o setor Judiciário. Então, é todos eles. Tanto que a Associação dos Magistrados está reclamando que há mais um pouco ali ainda. Enfim. Por que eles não aumentaram os 10% do salário mínimo, hein? Será que eles não aumentaram os 5% de outras categorias? Os 2% e pouco de outras categorias? Aí, o discurso é o seguinte, Escola. Eu sei o que eles vão responder. Veja, é diferente, porque são milhões de pessoas recebendo salário mínimo, né? Então, aqui, o reajuste, em um primeiro momento, é para uma categoria bem reduzida. Então, o impacto será menor do que reajustar para todo mundo. Mas esses caras não estão reclamando, estão sem dinheiro? Não tem governador lá com o pires na mão, dizendo que baixou o ICMS e não vai ter como pagar as contas? Se há uma crise no executivo geral de não ter dinheiro, como é que aumenta agora o salário do outro poder, que é o judiciário? É incompreensível. Enfim, eu tenho que encerrar, infelizmente. Mas esse sentimento de indignação é que faz a gente terminar esta quarta-feira. Tchau, Camila. Até amanhã. Tchau, Camila. Até amanhã. Escola, tem tempo de três ouvintes. Vai lá. Eu fiquei curioso, inclusive, depois a Camila conta para os nossos ouvintes nas redes sociais o que ela estava tomando antes de entrar no ar. Tinha uma xícara muito bonita ali e os nossos ouvintes todos... Eu conto. O que que é? Eu conto bem rapidinho. É café gelado. É uma delícia. Eu ensino a receita para vocês qualquer hora dessa. Eu ia falar que era maracujá, Camila. Mostra de novo, porque tem uns pontinhos pretos ali. Eu achei que era o suco de maracujá, um troço assim. É porque é o café solúvel que eu uso para fazer o café gelado. Eu bato o café solúvel com açúcar, bem batidinho ali, e aí depois eu incluo o gelo e aí o leite vegetal. Rapaz, é um negócio chique. Não, é bom. Na hora que ela bebeu antes de entrar no ar ali... A Fono vai ficar brava porque é café e leite antes de entrar no ar. Mas é muito bom. Me deixou com água na boca, Camila. Beijo. Até amanhã. Os nossos ouvintes. Beto Sobrinho, Renato Bosa, Carroça, Álvaro Veronés, Francisco Amaral. Vocês todos que estão aqui. Eu só deixei de registrar alguém. César Antunes, Esther Fai, Daniel Francisco. Gente, obrigado por todas as participações. É isso. Então, vamos embora, né, escola? O que vai ter à noite? Vamos embora. A gente vai trazer um resumão da chuva, viu? O litoral do estado está praticamente isolado. Escola sem aula, atendimento de saúde prejudicado, trânsito prejudicado. Nossas equipes já desceram a serra às 7h20 da noite. Um retrato, um resumo para você. Então é isso. Amanhã às 7h em ponto. Eu volto aqui no Jornal da Manhã Paraná. Às 4h da tarde tem aqui eu e escola no Rick Notiz Opinião. Até lá. Tchau. Tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 4h da tarde. A Jovem Pan News Curitiba te ajuda no trânsito. No limite de Curitiba e Almirante Tamandaré, a rua Vereador Wadislaw Bugalski está totalmente bloqueada na esquina com a Rua das Laranjeiras por causa da queda de uma árvore. Ali na região do bairro Lameia Grande, o trânsito segue totalmente bloqueado por ali. Então a dica para o motorista é que a rodovia dos minérios é a alternativa de desvio mais próxima. E na BR-277, a rodovia do Café em Campo Largo tem um caminhão com pano mecânica na pista sentido Ponta Grossa. O veículo bloqueia em uma das faixas do quilômetro 110, ali próximo ao viaduto do prefeito Marcelo Pupi. Então fico alerta para o motorista, já tem 3 quilômetros de congestionamento na região. Para quem vai sentido Curitiba pela rodovia do Café, neste momento o fluxo é mais tranquilo. Tudo para construir, reformar e decorar, que a Sol Sem Terlar, você imagina, a gente tem. Jovem Pan News Curitiba, a sua rádio de informação. Projetado para o seu sucesso, a Yoshi apresenta Endeavor Prime Offices. Moderna torre comercial na Comendador Araújo, a duas quadras do Batel, com lojas térreas de pé direito duplo, salas comerciais e lajes corporativas. Infraestrutura diferenciada.